Quem nunca esqueceu a senha do próprio Wi-Fi, não é mesmo? Se você está tendo esse problema aí na sua casa, eu vou te mostrar como saber descobrir a senha do Wi-Fi aí do seu roteador através do seu computador que já se conectou nessa rede Wi-Fi antes. Então se você tem um notebook ou até mesmo um computador de mesa com aquele adaptador Wi-Fi que já tenha conectado no seu roteador através do Wi-Fi, vai funcionar para você, beleza? É bem simples, existem duas maneiras de fazer isso. A primeira forma é que você consegue ver a senha de qualquer rede Wi-Fi que você já conectou na vida com o seu computador ou com o seu notebook, independente se o seu computador está conectado na rede nesse exato momento ou não. E a segunda forma, que é um pouco mais simples, permite que a gente veja a senha do Wi-Fi apenas quando o nosso computador está conectado nessa rede Wi-Fi. Então bora lá para o PC para eu te mostrar como funciona. Importante lembrar que vai funcionar para qualquer versão do Windows, beleza? Se é Windows 10, Windows 11, não importa. E aqui a primeira forma que nós vamos utilizar é aquela forma que a gente consegue ver a senha de qualquer rede Wi-Fi que o nosso computador já se conectou um dia, independente se ele está conectado na rede Wi-Fi neste momento ou não. Então você vai no menu iniciar e vai digitar aqui CMD para poder abrir o prompt de comando. Abriu o prompt de comando, agora você vai digitar o seguinte comando aqui dentro. Você vai digitar dessa forma aí. Eu vou deixar esse comando aqui embaixo também na descrição do vídeo. E vai dar um Enter. Aqui ele vai mostrar para você uma lista de redes Wi-Fi que o seu computador já se conectou, que o seu notebook já se conectou. Eu já conectei aqui com este computador em três redes Wi-Fi. A rede TSC, a rede TSC 5G e a rede S23 Ultra Lucas. Essas são as redes Wi-Fi que eu já me conectei. Nesse exemplo aqui, eu vou descobrir a senha Wi-Fi desta rede aqui, TSC, que também é a rede que eu estou conectado agora. Mas não importa, se eu quisesse descobrir a senha desta rede aqui ou desta rede aqui, eu também conseguiria normalmente. O que você vai fazer então é identificar o nome da rede Wi-Fi aí que você está querendo descobrir a senha e vai fazer o seguinte. Agora aqui embaixo você vai digitar o seguinte comando. Vai repetir o comando que você digitou anteriormente, netshwlanshowprofile, mas agora você vai inserir o seguinte. Você vai digitar name igual, abre aspas. Agora você vai colocar o nome da rede Wi-Fi que você está querendo saber a senha, que no caso aqui é TSC. Fecha aspas, vai digitar aqui key igual clear. Dessa forma e vai dar um enter. Dessa forma ele vai mostrar várias informações. O que nós queremos aqui é essa opção aqui, conteúdo da chave, que no caso é a senha do Wi-Fi. E aqui na frente ele vai mostrar então a minha senha Wi-Fi. Ou seja, a senha do Wi-Fi da rede que eu estou conectado agora, que é a rede TSC, é essa aqui ó. Interrogação, exclamação, bora, bora, exclamação, interrogação. Dessa forma você descobre a senha do Wi-Fi através do prompt de comando. Agora se você achou muito difícil, você pode também ver a senha do Wi-Fi através da interface aqui do Windows, sem utilizar o prompt de comando. Porém, dessa forma só vai ser possível visualizar a senha da rede Wi-Fi que o seu computador está exatamente conectado no momento. Para isso você vai vir aqui no menu iniciar e vai pesquisar por rede. E vai abrir aqui ó, exibir conexões de rede. Você vai vir aqui na sua placa Wi-Fi que está conectada no roteador, no Wi-Fi que você está querendo saber a senha, e clicar com o botão direito. Vai clicar aqui em status, vai vir aqui em propriedades da conexão sem fio, vai vir na aba de segurança, e aqui embaixo na sua senha, você vai clicar aqui ó, em mostrar caracteres. E olha só, está mostrando agora a senha da rede Wi-Fi que eu estou conectado, como também nós acabamos de ver através do prompt de comando. Se você quiser saber a senha de uma rede Wi-Fi através do celular, eu também já ensinei e vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Se eu te ajudei com esse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu like também, e se inscreve no canal, porque eu sempre trago dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse vídeo aqui, que um dia você já precisou, ou ainda pode precisar. Te vejo então no próximo vídeo e valeu!